Oito remédios que aumentam a chance de você ter pedra na vesícula. Você acumular cálculos e desenvolver o que se chama de colelitíase, que é conhecido da maneira popular como pedra na vesícula. As pedras na vesícula geralmente são decorrentes do acúmulo de colesterol e também podem ser decorrentes do acúmulo de pigmentos. 75%, às vezes até 80%, são decorrentes do acúmulo do colesterol. Quando isso acontece? Quando tem um desbalanço entre a produção e a excreção. Ou quando você tem uma condição como uma anemia hemolítica, que as células, as hemácias são quebradas, também ocorre um aumento da produção. Ou dieta muito rica em gorduras, obesidade, síndrome metabólica, diabetes. Mulheres, sexo feminino é sim um fator de risco, idade superior a 40 anos, história familiar, doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais. Todos esses são fatores de risco para você desenvolver. Então é importante você sempre ficar atento aos sinais e os sintomas. Quais são os sinais e sintomas de pedra na vesícula? Primeiro, a maioria das pessoas não tem nenhum tipo de sintoma, são assintomáticas. Se você tiver sintomas, o que pode ser? A dor na parte superior direita do abdômen. Então preste atenção nisso. Por vezes as pessoas também referem dor na região dos ombros. Por quê? Principalmente no ombro direito, pela inervação. Então preste atenção. Náuseas, vômitos, diarreia, aquela dor abdominal, empachamento, também chamado de dispepsia. Você fica estufado. Então esses são os sinais e sintomas. Quando você deve se alertar? Os três sinais de alerta que eu gostaria que você marcasse aqui. Você deve procurar a emergência. Você não deve esperar uma consulta letiva. Quando tiver febre. Então você tem sintomas que eu falei junto com febre. Por quê? Pode ser uma colangite, pode ser uma infecção. Você pode precisar de antibióticos, por exemplo. Então, febre. Segundo sinal de alerta. Quando você tiver dor abdominal em faixa, que pode ser pancreatite. Tem muitos vômitos. Fique na petente. Além da dor abdominal, aquela dor em faixa pode irradiar também para a região das costas. Então preste atenção porque pode ser pancreatite. E o terceiro sinal de alerta é justamente o amarelão. Então, o amarelão nos olhos, por exemplo. A parte branca dos olhos ou na pele. Você tem fezes esbranquiçadas. Urina muito escura. Então, ecterícia amarelão você também deve procurar a emergência. Qual é o melhor tratamento para pedra na vesícula? Via de regra, a primeira escolha é o tratamento cirúrgico. Não existem medicamentos que, de maneira comprovada, para a maior parte das pessoas funcionem. Existe um remédio que é muito estudado, que é o ácido urso desoxicólico. Que pode ajudar em alguns casos que o paciente não pode operar. Outras coisas que funcionam são tratamentos do estilo de vida. Então, uma dieta pobre em gorduras, é fazer restrição de gorduras. Então, gorduras saturadas, processadas, gorduras animais, vegetais. Você deve maneirar. Dessa maneira, você não força tanto a sua vesícula biliar. Redução do peso. Esse aqui tem que ser de maneira gradual. Você não pode perder peso muito rápido. Porque pode aumentar a chance de você ter pedra na vesícula. Então, tem que prestar muita atenção. Existe uma armadilha aí na redução do peso. Essa redução tem que ser gradual, devagarinho. Jejum. Jejum prolongado também pode aumentar a chance de você ter pedra na vesícula. E outra coisa que é muito importante. Então, não fazer jejum. E outra coisa muito importante é exercício físico. Pelo menos 150 minutos por semana o exercício físico estiver ao seu alcance. Em relação a chás, fitoterápicos, medicamentos em si que funcionem, não existe comprovação científica. Então, chá de boldo, alcaxofra. Eu procurei, basculhei a literatura ou algum suplemento, vitamina que pudesse ajudar. E até mesmo remédio que pode melhorar esse processo. Não tem. Então, não fica procurando muito. Que até a data do vídeo não existe. Ah, vou deixar em nota aqui. O consumo de café pode também melhorar, diminuir as crises de pedra na vesícula. E até mesmo impedir que elas se formem. Tem alguns estudos surgindo a respeito do café. Então, uma notícia boa. Já falei que não tem chás que funcionam. Mas o café tem evidência que ele pode ajudar nesse processo. Usar a lista dos medicamentos. Agora que você já sabe um pouco sobre pedra na vesícula. Sabe as complicações. Quando você deve procurar ajuda. Os remédios que podem aumentar a chance de você ter um cálculo, uma pedra na vesícula, são os seguintes. O oitavo é o mais frequente. Está na moda. A prescrição aumentou muito. E a frequência de pedra na vesícula também. Bom, vamos lá. Número 1. Estrógenos. Principalmente remédios utilizados como anticonceptivos. Então, anticoncepcionais orais, por exemplo, aumentam a chance de você ter pedra na vesícula. Número 2. Exetimiba. Remédio utilizado para o tratamento de colesterol alto. Hipercolesterolemia. E também ciprofibrato, fenofibrato, os fibratos. Utilizados para a redução dos triglicerídeos. Sobre as estatinas, não tem dados na literatura que comprovem essa relação. Número 3. Atazanavir e alguns remédios antirretrovirais utilizados para o tratamento do HIV. Também podem aumentar a frequência de cálculos na vesícula. Número 4. Análogos da somatostatina como octreotide. Esse, provavelmente, é a única classe de remédio que você não conhece. São remédios mais específicos, mais raros. Utilizados para tumores endócrinos, por exemplo. Mas que podem aumentar a frequência. Todos esses remédios que eu estou falando e que vou falar. Tem comprovação científica. Inclusive, consta em bula. Tem relatos científicos sobre isso. Não é nada inventado. Nada da minha cabeça. Número 5. Ganciclovir. Remédio utilizado para o tratamento de citomegalovírus e herpes. Também em alguns casos. Também aumenta a frequência. Número 6. Olistat. Medicamento aprovado aqui no Brasil para o tratamento da obesidade. Também aprovado na Europa, em Portugal, nos Estados Unidos. É um medicamento seguro. Mas se você associar a uma dieta restritiva. Ele pode aumentar a frequência de pedra na vesícula. Muito por conta da redução brusca do peso que pode causar. Então, o Olistat inibe a lipase. Acaba digerindo as gorduras. E tem esse efeito adverso. Então, preste atenção nisso. Evite dietas restritivas quando você utilizar algum remédio para emagrecer. Justamente para você não perder muito peso em um curto espaço de tempo. Porque isso pode piorar outras situações. Não só o pé na vesícula, mas também gordura no fígado. Por exemplo, esteato e hepatite. Você pode ter uma piora desse quadro. Número 7. Ceptraxone. Antibiótico muito utilizado. Inclusive, tratamento de pneumonia, meningite. Mas ele pode aumentar o risco de pedra na vesícula. Então, se você está utilizando. Seu médico sabe disso. Não precisa se preocupar. Se ele prescreve é porque ele acha que vale a pena. Mas é um efeito adverso relatado. O primeiro 8, os medicamentos, entre aspas, da moda que eu comentei no início do vídeo. São justamente os análogos de LP1. As canetinhas para emagrecer. Então, Ozempic, Saxenda, Trulicite, Victosa. Esses medicamentos dessa classe terapêutica. Análogos de LP1. Pode aumentar a chance de você ter pedra na vesícula. Então, muito cuidado. O mesmo princípio tem se estudado por que ele pode causar isso. Pela redução do peso, pode causar uma redução mais brusca. Pode ser, mas não se sabe exatamente. Mas tem relatos médicos na literatura que relacionam o uso com o aumento de pedra na vesícula. Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Para sempre que eu postar, você ser notificado. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os sintomas e os sinais que a sua tireoide pede socorro. Você pode ter um problema nela e você deve saber identificar para procurar ajuda. Esse vídeo aqui. Um abraço.